Eu já não posso mais continuar Eu me lembrei com saudade da minha mocidade Eu chorei, eu chorei, chorei porque Eu relembrei os velhos tempos da poesia Hoje não posso mais levar a vida que eu vivia Eu me lembrei com saudade da minha mocidade Eu chorei, eu chorei Eu me lembrei com saudade da minha mocidade Eu chorei, eu chorei O remorso que condena Às vezes existe por pena Muito embora não mereças compaixão Magoa teu coração Fiquei feita da vontade Mas a tua falsidade não merece o meu perdão Não adianta fingir Já cansei de ouvir Desde então me enganar E se me fazem sorrir Amanhã vou sentir Vou sofrer, vou chorar Aquele menino do morro me deixou saudade Pobre de quem não conhece a felicidade Como eu não conheci Ele também não conhece Só a saudade no peito dos dois aparece Quando desilando morro Quase que desci chorando Com a saudade em meu peito aumentando Quando eu fico pensando Naquele pobre menino Fico com o rosto molhado e minhas lágrimas caindo Lá, 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 Ao inesperar de volta e do destino Vou ver que esse nosso equilíbrio É o barulho em meio O braço forte de seus carnafais Não diz adeus, para nunca mais Não diz adeus, para nunca mais Ele partiu, partiu Deixando a saudade O ombro de um branco sol de madureira A tristeza de azul e branco Caiu nas lágrimas Rolou os prantos Chorou nos quatro cantos da cidade De pé, de serrano, salveiro e mangueira De pera, de feira, de flor e paga e de mel São Carlos em cima da hora e de Isabel Foi decretado o luto nas casas de bamba Morreu o Natal, o balão Foi decretado Foi decretado o luto nas casas de bamba Morreu o Natal, o balão Vai, 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 vai